Bom dia a todos, cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Havendo número legal, eu declaro aberto os trabalhos da quarta sessão ordinária do Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 25 de fevereiro, que submeta a aprovação de vossas excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, acolhendo-se às assinaturas. Ata aprovada. Eu passo aos comunicados da presidência. Eu participo a vossas excelências que, no dia 26 do corrente, em companhia do nosso secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, compareci ao Tribunal de Contas do município de São Paulo para tratar de assunto institucional com o presidente daquele egrégio tribunal, doutor Roberto Braguim, o qual transmitiu a todos o seu abraço. Eu informo ainda que, conforme consta do TC 816902615, cuja cópia encaminhei previamente a vossas excelências, foram selecionados 133 contas de prefeituras municipais, no exercício de 2015, para acompanhamento concomitante. É um grande avanço. Agora, 133 prefeituras, nesse exercício de 2015, terão acompanhamento concomitante. Esses são os comunicados que eu gostaria de compartilhar com vossas excelências. A palavra é livre aos senhores conselheiros. A palavra é o conselheiro decano, Antônio Rocha Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores funcionários, procurador do Ministério do Público, procurador da Fazenda, eu desejo fazer um comunicado a propósito do falecimento do professor Paulo José da Costa Júnior, que faleceu na última segunda-feira, aos 90 anos. Ele foi formado na Faculdade de Direito, foi titular de Direito Penal, professor, livre docente na Universidade de São Paulo e Roma, autor de livros de direito e criminalista reconhecido no meio jurídico e empresarial. O professor Paulo José da Costa Júnior era também conhecido do grande público pelas entrevistas com que concedia no rádio e televisão, comentando crimes amplamente divulgados. É autor, dentre outros livros famosos, que analisa os delitos notórios, como o crime da Rua Cuba, o Maníaco do Parque. O velório foi no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. O jurista deixa quatro filhos e era filho de Paulo José da Costa e Odete e Dória Costa. Eu gostaria de, em meu nome e creio que de todos aqui presentes, apresentar à família os nossos votos de pesar e que ficasse constando em ata a nossa manifestação. Perfeitamente, eu acho que todos compartilham nesse momento e a presidência fará chegar à família os votos de pesar. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, também queria comunicar a V. Exª que estive na posse do Tribunal Regional Eleitoral do juiz André Guilherme Lemos Jorge, representante da V. Exª do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E todos que se manifestaram foram unânimes em dizer da importância que tem o Tribunal de Contas e do respeito que a instituição merece por parte daquela corte. Obrigado. Nós que agradecemos. E agora, antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao doutor representante do Ministério Público de Contas, se requer vista ou deseja fazer sustentação oral de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Senhora Presidente, por ora não há interesse do Ministério Público. Então, passamos a nossa sessão, passamos a análise do exame prévio de edital, a sessão estadual, a palavra do conselheiro decano, doutor Antônio Rocha Cittadini. Senhora Presidente, conforme despacho proferido e disponibilizado, submeto a referenda desse plenário, atos que pratiquei no exame de duas representações contra o edital da Secretaria da Educação, região norte e região centro. Solicito referendo. Em discussão, votação, referendados. Agora, com a palavra, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores. Da mesma forma, eu peço o referendo a um pregão eletrônico da Prodesp. Há indícios de alguma restrição à competitividade. Eu peço o apoio do plenário e as medidas que adotei. Em discussão, votação, referendado. A palavra agora é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários e advogados. Submeto o referendo do plenário à decisão de paralisação do pregão eletrônico do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN São Paulo, que o objetivo é comprar cartucho de toner, fitas para impressora, cartucho de tinta e inserida para impressora. Peço o referendo. Em discussão, votação, referendado. Agora a palavra é do conselheiro substituto, auditor Márcio Martins de Camargo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público da Fazenda do Estado, senhor diretor-geral, demais presentes. Eu tenho um referendo e uma comunicação dos TCs 193 e 201-98915. Para referendo, eu trago a decisão mediante a qual foi determinada a suspensão liminar do edital do pregão eletrônico nº 55-2014 do DR, cujo objeto é a prestação de serviço de locação e manutenção de pátio para depósito e guarda de veículos irregulares recolhidos pela fiscalização de trânsito nas rodovias paulistas, abrangendo o apoio na realização das sessões públicas de leilões dos referidos veículos, quando necessário. Na mesma oportunidade, trago para conhecimento desta Corte decisão que, em face da revogação do certame, declarou extintas por perda de objeto as representações aqui tratadas. O plenário toma conhecimento do arquivamento e, com isso, acabamos a análise do exame prévio estadual, passamos à nossa ordem do dia, sessão estadual ainda, para relatar os itens 1 e 2, a palavra do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. O item 1 cuida de embargos de declaração de interesse da Companhia do Metropolitano, Metro, em matéria contratual. Relatórios antecipados, embargos propostos por parte interessada, prazo legal, disposição hábil, conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. A embargante, na verdade, reproduz as razões deduzidas em precedente etapa do processamento do feito, devidamente apreciadas no relatório e voto que compuseram a respeitável decisão a qual, de fato, os vícios apontados com muita clareza pela eminente relatora da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, que conduziram o arco deliberativo a concluir que houve restrição à competitividade, refere-se à exigência da testagem de capacidade técnica em nome da empresa licitante, acompanhada e respectiva certidão de acervo do profissional responsável, assim, flagrante de desacordo com a Súmula 24 da Corte. Imposição de apresentação de certidões de execução patrimonial expedidas pela Justiça Comum e de certidões atualizadas na situação de processos judiciais, sem correspondência com os limites do artigo 31 da Lei de Licitações, fixação de limites máximos e mínimos para custos de sobressalência e ferramentos, enfim, tudo o que pudesse fundamentar a decisão adotada pela Câmara está com muita clareza exposto na decisão embargada. O que se observa aqui, então, somente a tentativa de rediscutir mérito com efeitos infringentes, portanto, eu considero não provados os embargos de declaração e os rejeitos. Em discussão, votação aprovada. Item 2, ação de revisão de Walter Abrão Filho, ordenador de despesas da Secretaria da Juventude, em matéria de prestação de contas de adiantamento. A instrução dá conta de que, efetivamente, no decorrer do desenvolvimento do processo, apenas uma servidora foi notificada pessoalmente, por ofício requerido pela Procuradoria da Fazenda. No entrementes, deixou-se de notificar o ordenador da despesa, que é agora o autor da presente ação, para que tomasse ciência dos atos de tramitação processual. Resta sobressai o evidente do instruído nesta ação, de que houve aqui o cerceamento do direito de ampla defesa, o voto é pela procedência da ação de revisão de julgado, para o fim de declarar nulos os atos praticados a partir de manifestação da Procuradoria da Fazenda do Estado, com retorno dos autos de eminente relator originário. O Ministério Público aqui propunha a cisão do processo, considerando que o que foi deliberado com relação à servidora não estaria prejudicado e poderia prosseguir. Mas, nesses casos, onde se discute, inclusive, responsabilidade solidária, parece que não há condição de cisão. Portanto, volta todo o processo ao relator original e a proposta que submeta ao plenário. Proposta que está em votação, em discussão, votação, aprovada. Agora, para relatar os itens 3 a 5, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. O item 3 é um recurso ordinário interposto pelo presidente da Fundação Prodeiro de Educação, que visa a reforma da Sra. Igreja da Primeira Câmara, que considerou irregular a licitação da modalidade e concorrência, assim como o contrato, primeiro tema aditivo, entre a Fundação e a Construtora Cataguá Limitada. O relatório, em preliminar, com este medida proposta. Conhecido. No mérito, não se revela hábil a tese sustentada pelo recorrente, até porque o tema aditivo já está comprometido pelo princípio da assessoriedade. Pelo exposto, nego o provimento ao apelo e mantenho o acordo recorrido pelos próprios jurídicos e fundamentos ao voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. O item 4, Sra. Presidente, trata-se de ação de rescisão de julgado proposto pelo então reitor da Universidade de São Paulo, o professor João Grandino Rodas, em face do acórdão que não deu provimento ao recurso ordinário, acórdão da 2ª Câmara, e manteve a sentença que negara a registrada admissão ao servidor em 2005. A doutora Progredo da Fazenda do Estado, no mérito, considerou procedente pedido. Por sua vez, a SDG opinou pelo não cabimento do efeito suspensivo da ação e não conhecimento da inicial. É relatório. Concernente o primeiro pedido de se dar efeito suspensivo à ação, o artigo 77 da lei orgânica dessa Corte precoriza que o pedido de rescisão de julgado será considerado pedido autônomo e não suspenderá a execução do julgado ascendendo. E a documentação juntada se enquadra no conceito de documento novo, com eficácia da prova produzida ou de decisão exarada. Em consequência, eu voto pelo não conhecimento da ação e a gestão do julgado. Eu voto. Pelo não conhecimento, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 5 é pedido de reconsideração para a reforma da decisão que não conheceu a ação da execução do julgado, proposta pelo senhor João Grandino Rodas, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, que objetiva a desconstituição da decisão que manteve o julgamento pela ilegalidade dos atos de admissão dos servidores de 2006. A dor da Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. O digno Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda doçou a conclusão. É o relatório. Os requisitos são presentes, portanto, conhecimento do pedido e preliminar. Conhecido. Mas, no mérito, as razões não merecem acolhimento, portanto, porque são incapazes de alterar a decisão pelos próprios fatos fundamentados. Voto pelo não provimento da consideração. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o eminente conselheiro Cid Niberaldo. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, Srs. Procuradores, Srs. Diretor-Geral, Srs. Advogados, Srs. Funcionários. Em exame, relato em conjunto, Sra. Presidente, os itens 6 e 7. Perfeitamente. Em exame e recurso ordinário interposto por Helena de Queiroz Carrascosa Vonglen, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, contra a córdão da Primeira Câmara, que julgou precedente a representação intentada por José Domingos Frigde e Figueiredo, em irregulares o pregão e o contrato celebrado entre o Departamento de Projetos da Paisagem daquela secretaria, e Roberto Bleitzen, Martins, objetivando a prestação de serviços de vistoria em casos de sucesso da recuperação de matas ciliares. A instrução é desfavorável. O relatório e votos disponibilizados em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, embora afaste o questionamento sobre a publicidade do edital, as razões recursais não têm o condão de infirmar a decisão combatida, uma vez que persistem as falhas que afrontaram a jurisprudência desta Corte, especialmente Súmula 25 e 30, e impuseram restrição indevida ao certame que contou com apenas uma proponente. Assim, voto pelo desprovimento do recurso, afastando, todavia, dentre as causas de decidir, a questão relativa à ausência de publicidade do edital em jornal de grande circulação, mantendo-se os demais fundamentos da decisão combatida. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. E tem oito, trata-se de ação de rescisão julgado com pedido de efeito suspensivo, proposta pelo reitor da USP, com o objetivo de desconstituir a córdão da Segunda Câmara, prolatado nos autos do TC 012-051-26-808, confirmando decisão monocrática que julgou ilegais diversas admissões realizadas no exercício 2006, para ocupar impostos de trabalho criando em afronta ao estabelecido em lei e em deliberação deste plenário. A instrução é dividida, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, não há como acolher a alegação do cerceamento de defesa e nem o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao pleito, pois esta pretensão é incabível em sede de ação rescisória. No mais, a despeito da presença de alguns dos pressupostos de admissibilidade, a ação não pode ser conhecida, pois a decisão reincidenta foi proferida de acordo com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, e os documentos apresentados não se amoldam ao conceito de documento novo. Ante o exposto, acolho as manifestações da Assessoria Técnica Jurídica e da SDG e voto pelo não conhecimento do presente pedido, devendo o autor ser julgado carecedor do direito de ação. Pelo não conhecimento da ação de rescisão, é o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para os itens 9 e 10, a relatoria do conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo. Item 9. Em apreciação recursos ordinários interpostos pela Companhia de Desenvolvimento da Habitação do Estado de São Paulo, a CDHU, por seus diretores, Laíra Alberto Soares Kragenbaum e João Abucáter Neto, e pela construtora OAS Limitada, contra a Cordon, que julgou pela irregularidade de licitação e do subsequente contrato celebrado entre as recorrentes para a construção de 600 unidades habitacionais integrantes do empreendimento Cubatão A5, incluindo a elaboração do correspondente projeto executivo. O Acórdão Recorrido declarou irregularidade da contratação, pois as exigências de capacitação técnica em único atestado ou contratos simultâneos com execução de edificação contrariam as disposições do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 866693. A exigência de atestado de prestação de serviços de apoio à remoção ou transferência de, no mínimo, 300 famílias de todos os julgados da Corte e a exigência de visita técnica em data única e com horário marcado a ser realizada por técnico inscrito no CREA contrariou a jurisprudência do TCE. Por essas razões, aplicou multa de 150 UFESP aos hora recorrentes Lair e João. A Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas se manifestaram pelo não provimento dos recursos. É o breve relatório. Em preliminar, conheço dos recursos. Em discussão, conhecido. No mérito, quanto à experiência anterior em serviços de remoção de famílias, ainda que os serviços em comento possam se revestir de alguma atividade de conotação social, exigir a comprovação dessa experiência por parte de empresas de engenharia e empreiteira, importa em limitação descabida à competição, que fica restrita, no mínimo, entre empresas que já atuam junto ao setor público. Por esses motivos, considero o argumento recursal improcedente e irreparável o acordo neste ponto. Quanto à comprovação de experiência anterior a ser demonstrada por intermédio de atestados relativos às atividades realizadas, concomitantemente não se confunde com a exigência de comprovação de atividade em período de tempo determinado, esta assim vedada. Assim, manifesto-me pela procedência dos recursos nesse aspecto. E sobre a visita técnica, tem-se admitido a realização de visita técnica em dia determinado pela administração, desde que essa limitação seja justificada em face de circunstância excepcional. No caso presente, CDHU justificou a imposição da medida e a exigência de que a visita fosse realizada por engenheiro mostra-se concetânea com os objetivos da licitação, pois protege a um só tempo a administração e os interessados em com ela contratar. Desse modo, ausente irregularidade na exigência, voto pelo provimento dos apelos neste ponto. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos para, reformando a fundamentação do acordo no recorrido relativa à comprovação de experiência anterior e à visita técnica, suprimir a multa imposta aos recorrentes, Laíra Alberto Soares Cranimbal e João Abucáter Neto, mantendo-se, contudo, o juízo de irregularidade da licitação e contrato pelos fundamentos não alterados na sentença original. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. O item 10, a pedido do interessado, eu peço retirada de pauta para apresentação de memoriais. É regimental retirado o item 10 de pauta. Com isso, encerramos a nossa pauta, sessão estadual. Eu agradeço a presença e participação do doutor Luiz Menezes Neto, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, agora à análise do exame prévio de edital, sessão municipal. A palavra retorna ao eminente conselheiro Antônio Roque Cittadino. Sra. Presidente, conforme o despacho proferido, disponibilizados também a vossa excelência, foram recebidos como exame prévio impugnação a Riolândia e Pirapozinho. Submeto a referendo de vossa excelência. Em discussão, votação, referendado. Agora, um arquivamento. Aqui trata-se o artigo 223, inciso 5, 2 de Mente Terno, do ciência ao plenário, que determinei o arquivamento do processo de São Carlos, tratado no TC 393989, porque, no prazo da justificativa, a empresa, tira como representante, afirmou tratar-se de uma falsidade da inicial e pedindo a desistência do processo. O certame, contudo, permaneceu suspenso por força de outras representações. É a comunicação que faz. O plenário toma conhecimento. Agora, a Prefeitura de São José dos Campos, a representante é BM6 Empreendimentos. A íntegra do relatório foi disponibilizada. Antes de proferir meu voto, lembro que o objeto desse processo, o sistema de iluminação pública, traz a lembrança que o assunto já foi objeto de discussão aqui. Sabe-se que, em dezembro de 2014, findou o prazo para a agência reguladora para que os municípios assumissem o controle. Entendo que eventual penalidade para aqueles municípios que não cumpriram o prazo, seja assunto próprio da ANEL, não sendo o caso do envolvimento do Tribunal de Contas. A notícia é que se tem aqui grande parte dos municípios, não só paulista, ainda não assumiram o serviço, sabendo-se que alguns questionaram judicialmente a matéria. Como fruto das discussões, nesse plenário, aprovando o voto relativo ao município de Itaim, ficou decidido que o edital constasse a base de dados fornecido pela distribuidora nos termos do que dispõe a ANEL. No caso, insurge a representante, contra-aglutinação, critério de julgamento, ausência de memorial descritivo e indicação como serão executadas as obras. A Prefeitura defendeu o edital, ATJ e SDG propuseram procedência parcial, enquanto o MPC propôs a anulação. A SDG demonstrou as razões que justificam os pontos de improcedência, e o único procedência que é a necessidade da elaboração do projeto básico que contemple os serviços a serem executados. Acolho as razões de SDG. Meu voto propõe um julgamento de procedência parcial da representação, devendo a Prefeitura adotar as providências aqui citadas. Pela procedência parcial, o voto está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, Jambeiro, a impugnação é de Alain César Araújo e Daniel Monteiro da Silva. Registro de preço para aquisição de insumos para a rede municipal. Disponibilizei o relatório. O meu voto considera parcialmente procedente. Acompanha a proposta de SDG, determina a Jambeiro que retifique o edital para eliminar as exigências descabidas com recolhimento de firma em atestado os certidões de CRC e ilícito trabalhista. Deve também reagrupar os lotes. Demais itens, sistema de registro, critério, se mostram improcedentes. Meu voto, portanto, é pela parcial procedência. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, a Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, a impugnação é na ONIX, limitada. Trata-se de execução de obras de implantação do sistema de esgoto sanitário no Distrito Campinal. A íntegra do relatório e voto acompanham a manifestação de ATJ, SDG e também do MPC. Considero parcialmente procedente. A Prefeitura de Presidente Epitácio retifica nos pontos ali apontados. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o voto também trata-se de... Não, aqui, na verdade, é um agravo interposto contra o despacho. Em preliminar, conheço do agravo. Em discussão... Pela hora, senhora. A Vossa Excelência conhece do agravo? Olha, eu estou conhecendo. Essa é a minha perplexidade, porque Vossa Excelência foi autor de um voto pioneiro e condutor disciplinário em casos análogos, onde não conhece por falta de interesse, visto que... Nós estamos falando de um edital de dezembro de 2014, 60 dias depois já deve ter aberto as propostas, então, o agravo não tem objeto. E o agravante aqui não teria, na verdade, interesse. Então, Vossa Excelência, eu era pelo improvimento, mas eu vou retirar. Vou retirar, vou ver bem, porque... Eu vejo até que essa questão processual, ela está meio tumultuada na instrução. Tem para tudo quanto é gosto. A assessoria técnica e chefia da TJ são pelo conhecimento e arquivamento, sem enfrentar o mérito, devido à perda de objeto. Isso me parece um pouco contraditório. Se não tem objeto, não pode conhecer. O Ministério Público inova mais ainda. Ele quer a tramitação em conjunto com um determinado processo, conhece e dá provimento para fim de receber como representação. Essa é uma inovação total. Até vejo aqui uma outra complicação, porque se ele dá provimento ao agravo, no mérito, ele já está até antecipando a sua decisão, a sua opinião, na representação que vai se formar. Mais um complicador. E SDG, pelo conhecimento e não provimento, em razão da impossibilidade jurídica do pedido. Tem para tudo quanto é gosto. Mas, como há precedentes do plenário, eu prefiro me perfilar, já disse, pelo não conhecimento. Bom, então, eu agradeço, vejo que Vossa Excelência está muito bem informada, até melhor do que eu, sobre essas questões todas aí. Eu vou retirar para ver se eu tenho um precedente, eu não quero ficar contra o meu voto anterior. Então, retiro de pauta. Retirado de pauta, o item 63-24. Com isso, a palavra passa ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado, Sra. Presidente. Peço dois referendos do Egrégio Plenário para um pregão presencial de Giradouro e para um concurso de projetos da Prefeitura de Olímpia. Objeto de relatórios que já antecipei a Vossas Excelências. Em discussão, votação, referendados. Comunico a perda de objeto por revogação do certame das prefeituras de Marília e Mojimirim. O plenário toma conhecimento. E a minha breve intervenção. Então, a palavra agora é do conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, outros procuradores do MPC, outro procurador do MPC. Foi tão rápida a passagem estadual que me perdi. E a todos os presentes. Sra. Presidente, eu peço referendo nos seguintes processos. 11,77, representação contra pregão eletrônico da Prefeitura de Cotia. E 11,82, 12,00 e 12,15, representações contra pregão presencial da Prefeitura de Poá. Em discussão, votação, referendados. Decisões de mérito no TC 382, representação contra pregão presencial 19,14, da Prefeitura de Juquitiba, objeto registro de preços de insumos destinados aos discentes da rede municipal e material de escritório para todas as secretarias. A instrução converge no sentido da procedência parcial e assim também segue o meu voto, determinando que a Prefeitura adote o critério de julgamento de propostas pelo menor preço unitário, atualizando o instrumento conforme disposições das leis complementares 123, 2006 e 147, 2014, sem prejuízo de corrigir o prazo de validade da certidão negativa de falência ou concordata e a indevida possibilidade de reajuste de preços registrados em ata. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. TC 435, representação contra pregão eletrônico 5, 2015, da Prefeitura de Catanduva, destinado ao registro de preços de 10 mil toneladas de concreto betuminoso usinado a quente. CB, o quê? Procedência parcial, igualmente, é a convergência na instrução. Meu voto, assim, também conclui, determinando a Prefeitura que retifique a redação do seu edital a fim de rever os sub-itens apontados nos termos constantes do voto. Ademais, recomendo que a Municipalidade revise seu edital também a fim de sanar possível discrepância entre o total de toneladas a serem registradas e a medida mínima que poderá ser pedida. Voto que está em discussão. Votação, aprovado. E o TC 576, representação contra pregão presencial número 1, de 2015, da Prefeitura de Iguape, destinado à aquisição de produtos perecíveis, não perecíveis e hortifruti grangeiros, para suprir necessidade do hospital local. A instrução de ATJ é pela procedência, MPC e SDG, pela procedência parcial. E eu concluo pela procedência do pedido, determinando à Prefeitura que reveja o edital quanto ao texto dos itens 56 e 73, bem como para que, conforme a demanda de amostras, a orientação constante do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, agora, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Submeto a referenda a vossas excelências, senhora presidente, os despachos através dos quais determinei a paralisação dos seguintes certângulos. Um, concorrência de Birigui para aquisição de material didático de educação infantil. Dois, pregão presidencial de bastos para contratação de empresas especializadas no ramo de informática, para locação de software e prestação de serviços correlados. Três, pregão presidencial de Itacauquicetuba para registro de empresas de produtos de limpeza descartáveis para uso de secretarias municipais. E, quarto, pregão presidencial de Cajuru para contratação de serviços de limpeza urbana, compreendendo a coleta do mistério do sólido urbano, bem como o transbordo, transporte e destinação final. Peço referendo, senhora presidente. Em discussão, votação, referendados. Agora, submeto a referenda do plenário, despachos através dos quais determinei a paralisação dos seguintes certângulos. Pregão presidencial de Canas, que visa contratação de empresa para o fornecimento de equipamento de sonorização de estrutura física e bandas musicais para a realização do Carnaval de 2015. Dois, pregão presidencial de Peruíbe visando o registro de empresas para aquisição de equipamentos escolares. Referendados. E comunico o arquivamento das apresentações devido à revocação dos certames. O plenário toma conhecimento. Agora, senhora presidente, em apreciação, agrava interposto pelo Ministério Público de Contas em face de despacho, que declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, por perda do objeto, tendo em vista a revogação do pregão promovido pela Prefeitura de Pindamangaba, objetivando que são materiais para desenvolvimento pedagógico com posições de 15 escolares. Prediminarmente, faltando o pressuposto de admissibilidade do recurso, notadamente o interesse de recorrer, eu voto pelo não conhecimento do agravo interposto, conforme demais razões já publicizadas a vossa excelência. É o voto. Pelo não conhecimento do agravo, é o voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora retorna ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, submeto a este plenário dos TC 12.84.15, que trata de proposta de suspensão do pregão presencial 22.15 da Prefeitura de Valinhos, que tem por finalidade o fornecimento parcelado de hortifruti grangeiros, porque indica, afronta a legalidade. É a proposta. Proposta de suspensão do pregão lançado pela Prefeitura Municipal de Valinhos, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para referendo o TC 12.14.15, que diz respeito a despacho por meio do qual solicitei para exame cópia do edital do pregão número 11.15 da Prefeitura de Capão Bonito, que objetiva o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis. Referendado. Comunico a vossas excelências que declarei extinto o TC 501.15, sem julgamento de mérito, da Prefeitura de Diadema, em virtude da revogação do edital do pregão 07.15, cujo objeto era registrar preço para fornecimento de açúcar e café. pregão de Diadema, o plenário toma conhecimento do arquivamento. Trago para julgamento o TC 231.15, que trata de pregão número 2.15 da Prefeitura de Arealva, que tem a finalidade, por finalidade, a aquisição de equipamentos para creche escola padrão FDE, conforme relatório e voto disponibilizados, considero procedente à impugnação, devendo à administração disponibilizar o edital no sítio eletrônico oficial do município. É como voto. Em discussão, para discutir, conselheiro Renato Martins Costa. Eu acompanho o voto do seu relator, apenas sua excelência por economia na exposição não detalhou, mas o voto encaminhado detalha que essa determinação se dá tendo em vista a previsão no próprio edital de que isso assim acontecesse. Ela não deriva de qualquer obrigação decorrente da lei de acesso à informação, como eventualmente se possa sustentar. Essa lei não criou a obrigatoriedade da divulgação dos editais nos sítios eletrônicos, embora isso seja até desejável, mas ela não criou essa obrigação. Então, o voto detalha, a meu juízo de forma absolutamente correta, que a obrigação deriva da própria previsão editalista. E, nesse sentido, eu gostaria de enfatizar essa posição. Continua em discussão. Agradeço a manifestação do conselheiro Renato. Exatamente isso. Consta no edital a exigência, portanto, a nossa determinação de que coloque no sítio oficial do município. Continua em discussão. Em votação, aprovado. trago do julgamento TC para julgamento TC 28.11.14, que trata de agravo interposto contra o despacho que indeferiu o pedido de suspensão liminar da tomada de preço 5.14 da Prefeitura de São Sebastião, que tinha por objeto a prestação de serviços de demolição do centro de convenções. Em preliminar, o recurso tempestivo é interposto por parte legítima. Porém, a notícia de que já ter sido aberto o certame possibilita a adoção de qualquer medida de suspensão do procedimento e seu processamento como exame prévio do edital. Se eu tinha alguma dúvida, não tenho mais. Assim, não conheço do agravo e proponho o arquivamento dos autos sem julgamento do mérito em razão da perda de objeto em seu encaminhamento para subsidiar a fiscalização ordinária da matéria. É como voto. Pelo não conhecimento do agravo, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Os TC-299 e TC-3215 tratam de pedidos de reconsideração formulados por José Rui Camargo, reitor da Universidade de Tauaté, em razão de acórdão desse plenário que julgou parcialmente procedentes das representações contra o edital da concorrência 01-14 e aplicou multa de 160 UFESPs ao responsável por não atendimento às determinações desta Corte. O Ministério Público de Contas e a SDG manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do pedido. Relatório e votos já encaminhados em preliminar pressupostos em termos conhecidos dos recursos. Em discussão conhecida. no mérito considerando que as razões da defesa não conseguiram afastar a impropriedade uma vez que a penalidade imposta de falha da própria administração não podendo o reitor se eximir da responsabilidade. Nego provimento ao apelo. É como voto. Voto que está em discussão em votação aprovado. A palavra agora retorna ao conselheiro substituto auditor Márcio Martins de Camargo. Trago para referendo TC 1213 é trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão cautelar do edital de pregão número 9 2015 lançado pela Prefeitura Municipal de Itacoaritinga para o fornecimento de gêneros alimentícios. Em discussão votação referendado. Trago agora TC 109415 para referendo de julgamento. Em preliminar trago para referendo decisão mediante a qual foi determinada a suspensão do edital liminar do edital da tomada de preço número 1 2015 promovido pela Câmara Municipal de Praia Grande cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza nas dependências do Legislativo Municipal. Para referendo. Em discussão votação referendada. No mérito a representação procede. Não está em discussão neste caso a possibilidade de ser requisitada a prova de aptidão técnica da licitante. O que aqui se discute é a dosagem da aptidão exigida ou seja a razoabilidade e proporcionalidade de se exigir a prova da execução anterior dos serviços de no mínimo dois anos em licitação para contrato de 12 meses de vigência tão somente pela expectativa de sua prorrogação. Ante o exposto eu voto pela procedência da representação devendo a Câmara Municipal de Praia Grande retificar o edital nos termos propostos no voto devendo ainda publicar novo texto e reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas. É como voto. Voto que está em discussão em votação aprovado. Trago para o julgamento TC 418-98915 em exame e representação formulada por Alphalix Ambiental contra o edital da concorrência 6-2014 da Prefeitura de Leme visando ao registro de preços para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva conservação e reformas nos prédios administrativos e escolares vinculados à rede municipal de educação. Em breve síntese reclamou das exigências de CRC certificado de registro cadastral e da apresentação da composição de custos uma vez que os preços serão licitados com base na tabela da FDE. Após as justificativas encaminhadas chefia de ATJ manifestou-se pela procedência do pedido. Já SDG e MPC suscitaram a impertinência da utilização do sistema de registro de preços nos moldes pretendidos pela administração. É o breve relatório. A questão fulcral que incita o debate refere-se à utilização do sistema de registro de preços. Acerca deste ponto, se antes serviços meramente caracterizados como pequenos reparos bastariam para sua adoção, a jurisprudência contemporânea desta Corte restringiu ainda mais este alcance. Portanto, necessário se faz uma ampla e minuciosa verificação das facetas do objeto em disputa, de forma que remanesçam sob a égide do sistema de registro de preços, somente aqueles serviços que se amoldem ao entendimento prevalecente na Casa. Em relação às controvérsas de menor relevo, desnecessárias maiores delongas acerca da inviabilidade da exigência de certificado de registro cadastral, bem como quanto a adoção do maior descontro sobre os valores da tabela de preços da FNDE, como critério de julgamento. Diante do exposto, eu voto pela procedência parcial do pedido, devendo a Prefeitura de Leme retificar o edital nos termos consignados no voto. Pela procedência parcial, voto que está em discussão, em votação, aprovado. TC 842, para referendo e julgamento. Tratos de representação intentada por Gicla e serviços limitada contra o edital do pregão presencial nº 2, 2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Cosmópolis, cujo objeto é a aquisição parcelada mensal de cestas básicas para servidores municipais. Em síntese, surgiu-se a representante contra a fixação de dois dias úteis para regularização de documentos das micro e pequenas empresas e a previsão de que a licitante vencedora apresentará em até cinco dias úteis sua licença de funcionamento expedido pela vigilância sanitária, o que deveria ser exigido de todas as licitantes por se tratar de documento ligado à habilitação jurídica. O Ministério Público de Contos manifestou-se pela procedência da representação. É o breve relatório. Em preliminar, trago para referendo decisão mediante a qual foi determinada a suspensão liminar do edital do certame. Referendado. No mérito, a representação procede. A questão que ensejou a medida cautelar de suspensão do certame restou incontroversa nos presentes autos, pois com a nova redação dada por meio da Lei Complementar 147-14, é assegurado o prazo de cinco dias úteis para micro e pequenas empresas possam regularizar a documentação. No que tange a licença de funcionamento expedida pela vigilância sanitária, não se trata de um pressuposto de aptidão técnica, mas sim de condição essencial para a própria pessoa jurídica dedicada à atividade do objeto contratual. Portanto, deverá passar a ser exigida como requisito de habilitação jurídica. Ante o exposto, eu voto pela procedência da representação, devendo à Prefeitura Municipal de Cosmópolis retificar o ato convocatório nos termos deste voto. É como voto. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. TC 1039, para referenda e julgamento. Em exame e representação formulada pela Construtora Aquários Limitada, contra o edital da concorrência 1 de 2015 da Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, visando a execução de obras e serviços para edificação de 60 unidades habitacionais. Em breve síntese, alegou que se exige comprovação de aptidão e execução de obra específica, construção de unidades habitacionais, apresentação indevida de certificado de regularidade cadastral, visita técnica obrigatória para o profissional específico, garantia de participação de forma antecipada e regularidade fiscal incompatível com a natureza do objeto. A TJ e MPC convergiram na direção da procedência parcial do pedido. É o breve relatório. Em preliminar, peço referenda à decisão monocrática que recebeu a matéria como exame prévio de edital. Referenda. No mérito, não verifico a princípio a pertinência da crítica dirigida ao certificado de registro cadastral, por inferir ser uma faculdade à sua apresentação e não necessariamente uma obrigação. A insurgência afeta a visita técnica também não merece acolhimento. Penso assim ao verificar que o item 8.1 do edital também possui índole opcional. Por outro lado, a revisão do item pertinente à garantia de participação nos moldes estipulados a ser recolhida de forma antecipada é medida que se impõe. Também demanda correção a cláusula afeta a demonstração de aptidão de execução de obras específicas, unidades habitacionais. Por fim, se é pacífico o entendimento desta Casa na direção de que a regularidade fiscal deve restringir-se aos tributos decorrentes do ramo de atividade da licitante compatível com o objeto contratual, também é verdade não se constituir como nossa prerrogativa a definição de quais os tributos incidem sobre determinado objeto. Diante do exposto, voto pela procedência parcial do pedido, devendo à Prefeitura de Dolcinópolis retificar o edital nos termos consignados neste voto. Pela procedência parcial da representação com a Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Trago ainda a TC 1317, uma representação formulada por Giclos Serviços Limitada contra o edital do pregão presencial nº 10, 2015, instaurado pela Prefeitura de Itacuaritinga, visando a aquisição de carnes e derivados a serem utilizados na merenda escolar nos termos definidos no ato convocatório. De forma breve, reclamou que o edital não indica quais serão os itens de aquisição exclusiva das microempresas e as quantidades reservadas para tanto. Considerando a necessidade de uma análise mais apurada sobre o conteúdo impugnado, proponho a suspensão do procedimento e o recebimento da matéria como exame prévio de edital. Pela suspensão da Prefeitura, do certame lançado pela Prefeitura Municipal de Itacuaritinga, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Então, encerramos a parte de análise de exame prévio municipal, passamos a sessão ordinária, sessão municipal, para o item 11, a palavra do conselheiro Antônio Roque Cittadini, mas há pedido de sustentação oral, doutor Roque. Então, eu vou convidar o advogado, doutor Roberto Sabá, a tomar parte da tribuna. Não está presente, doutor Roberto? Alberto, me desculpe, doutor Alberto. Doutor Alberto. Então, retorna a palavra ao conselheiro relator. Ok. Trata-se de recurso, como foi dito, na municipalidade de Guarulhos, decisão da primeira câmara, julgou irregular os termos de aditamento, todos em adenda ao contrato celebrado entre o município e a Sodexo Paz do Brasil Serviço e Comércio, objetivando prestação de serviços de fornecimento de vale-refeição à alimentação. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, resta patente que o fulcro central do quanto se discute nos autos está destrito à conveniência da administração em prorrogar em prorrogar o ajuste até o limite admitido em lei, haja vista a possibilidade de eventual vantagem ou economicidade que uma nova licitação poderia proporcionar, se posta em marcha antes dos prazos previstos no artigo 57 da lei de regência. De fato, não se questiona nos autos eventual extrapolação dos limites de acréscimo contratual previsto em lei ou a majoração do valor de face dos vales refeições. Com efeito, o município de Guarulhos celebrou o ajuste em 2007, obtendo via licitação taxa negativa correspondente a 2,56. Esse contrato, já julgado regular, assim como os primeiros dois aditivos, veio sendo aditado em prazo em sua dimensão para abrigar novos servidores em seu valor de face para adequação ao quanto acordado em discídio da categoria, sendo mantida a mesma taxa de administração originária. Tratando-se de serviço prestado de forma contínua, não há discussão a respeito da possibilidade de sua sucessiva prorrogação nos termos da lei. A questão, tal como posta, implica no questionamento da conveniência deste ato administrativo. Eis que, de rigor, poderia a administração obter melhor preço ao optar por um novo certame em substituição àquele vigente. A hipótese dos autos a mim não revela incongruência nos atos administrativos praticados. O ajuste foi prorrogado sucessivamente por diversos exercícios financeiros, sempre mantendo a mesma taxa de administração. Não me parece razoável supor que a nova licitação, com preço até mais acessível, fosse de fato mais vantajosa que a manutenção do contrato vigente, haja vista o conhecido custo administrativo natural de um certame dessa magnitude. Mesmo o resultado obtido no certame realizado no exercício de 2012, equivalente à taxa negativa de 3,61, não traduz que tal vantagem seria obtida na ocasião pretérita, porquanto as condições de mercado estão sempre sujeitas a variantes que lhe são próprias. Se a administração celebrou o contrato, já julgado regular por esta corte, e a prorrogação dentro dos limites da lei, não encontrou razões jurídicas para condenar-lhes as ações. A propósito, mesmo o termo de número 9, celebrado em caráter excepcional, nos termos do parágrafo 4 do artigo 57, pode ser considerado em ordem, na medida em que foi celebrado por conta de interrupção do certame licitatório em curso por prazo razoável, quatro meses, o qual foi respeitado. Assim, dou provimento ao recurso para reformar o acordo de primeira instância, considerando regulares os atos administrativos aqui examinados e, por consequência, cancelar as multas pecuniárias aplicadas. é o meu voto. Pelo provimento do recurso da Prefeitura Municipal de Guarulhos, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para o item 12, doutor Rocha Cittadini, há também pedido de sustentação oral. Eu convido o doutor Gilberto Matheus da Veiga a tomar parte da tribuna. Cumprimento, doutor Gilberto, retorno à palavra considerando o doutor Rocha Cittadini. A matéria aqui tratada é recurso ordinário da Prefeitura de Juquiá. Acordo, na sessão, julgou irregular o pregão e um contrato celebrado com a aviação Mina do Vale de Transporte e Turismo, objetivo da apreciação de serviços de transportes, ônibus e vans dos bairros rurais e urbanos, destinado aos alunos da rede pública. O fundamento foi o artigo 104.2 da Lei Complementar 709 e foi aplicado multa ao prefeito municipal. Esse é o breve relatório que faço e ouço a defesa. Então, eu passo a palavra agora ao doutor Gilberto pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhora Presidente desta Corte de Contas, demais conselheiros, conselheiro relator Rocha Cittadini, representante do Ministério Público, doutor Sérgio Sequeira Rossi. Quero deixar consignado aqui que ontem estava verificando o site do Tribunal de Contas, me preparando para essa sustentação oral, visse o artigo da preocupação do Tribunal de Contas em relação às várias contas municipais, onde mais de 50% estão rejeitadas nesse exercício de 2012, se não me engano. E da forma pedagógica como esse tribunal vem conduzindo as suas ações no interior, principalmente lá na nossa região em registro, o doutor Viveiros, que eu queria deixar consignado aqui, ótimo funcionário, que presta um atendimento excepcional aos seus júris adicionados, como ele nos chama. Neste caso, doutor Cittadini, senhor que já foi conhecedor e é conhecedor da região do Vale do Ribeira, estive aqui com o senhor outras vezes, já residiu lá, teve propriedade, doutor Cid Neberaldo, que já foi deputado, secretário de governo, conhece a nossa situação do interior, sabe a situação das dificuldades e o conselheiro Dimas Ramalho, que também foi deputado federal, frequentou e frequenta o interior, sabe da situação. Este processo em si é um pregão que iniciou-se no exercício de 2009, início do mandato do prefeito Mossem Ojeje, lá em Juquiá, e nós pegamos uma prefeitura com todo respeito destroçada, com déficit financeiro de mais de 3 milhões de reais, que correspondia a mais de 10% da receita municipal, janeiro, fevereiro e março, período de chuvas intensas, estradas todas destruídas, todas destroçadas, tivemos que fazer o pregão em relação ao transporte de alunos. Constou todas as clausas apontadas e esses itens que foram apontados como irregulares. Tomei a iniciativa de vir aqui fazer a sustentação oral, até para dar um amplo, um amplo conhecimento aos demais conselheiros em relação à situação. O que é apontado como irregular aqui? A competitividade e a divulgação do procedimento licitatório, principalmente o comparecimento de apenas uma empresa para socorrer o certame, senhor procurador-geral. O problema é o seguinte nesses casos, a lei não prevê uma ilegalidade, não prevê, ela não diz que não pode ser homologado no certame para um só licitante. Na região, infelizmente, nós temos praticamente com condições de habilitação apenas essa empresa, que é a Viação Minas do Vale, que presta serviço a todos os municípios da região, de Barra do Turvo, que é o extremo, até Juquitiba, aqui onde começa o Vale do Ribeira, ela presta serviço em todas as cidades. A gente teve a oportunidade de pesquisar aqui no tribunal, tem dezenas de processos envolvendo essa empresa, mas são problemas do dia a dia, dificuldades do dia a dia. A administração sempre pauta, como diz o doutor Sérgio Siqueira Rossi, pela legalidade. É uma situação que nós procuramos defender. Lá no município, eu estou na procuradoria jurídica desde 2009, pegamos dificuldades. Esse caso foi o primeiro pregão com muita dificuldade. Então, nesse caso de apenas um licitante, eu acho que é uma situação trivial que deve ser relevada, porque nós não tivemos oportunidade de ter outros licitantes, ninguém compareceu. Foi publicado digital no jornal de grande circulação, no jornal diário oficial do estado, no site da prefeitura, e infelizmente não tivemos outros licitantes para acudir ao certame. outro problema que é apontado aqui como julgamento de menor preço global. Nós licitamos 25 rotas, se não me engano, aqui. 15 rotas de ônibus e 10 rotas de vans de pequeno porte. Não tem como se julgar uma licitação para um ônibus para uma rota. Uma rota tem 50 quilômetros, outra rota tem 5, outra rota tem 10. Então, o ideal é pegar uma única empresa para acudir todo esse certame, fazer todo esse processo. E é o que ocorreu nesse caso aqui. E outro detalhe que eu queria colocar, o município tem aproximadamente 800 quilômetros de estrada rural. Muito aclive, muito declive, pega uma região de difícil transporte. Nós pegamos muita chuva, foi decretado calamidade pública, juntamos nos autos na época, as estradas muito ruins, e aí vem o ponto que se diz do favorecimento à empresa. Um fato que eu queria deixar bem claro. Não houve favorecimento à empresa. Quem, o conselheiro Roxy Tadini, que está na relatoria, doutor Renato Martins Costa, que julgou esse caso em primeira instância, pôde observar que não houve favorecimento. Foi um fato excepcional. Quando a empresa foi homologada o certame, a empresa foi verificar as rotas, ela constatou que as estradas estavam em péssimas condições de tráfego. Os ônibus exigidos, nós fomos lá na resolução do FNDE. Tem que ter ônibus em boas condições, em torno de sete a dez anos de uso, é isso que aconteceu na realidade. A empresa fez uma constatação e verificou que ônibus nessa idade tem problemas de suspensão, que o advogado não sabe, os conselheiros, talvez se não tiver conhecimento de mecânica e rural, não sabem, mas os ônibus são altos. Hoje em dia, todos os veículos doados, tanto pelo governo federal, FNDE, como pelo governo do Estado, já são aqueles ônibus típicos para a zona rural, ele tem em torno de um metro de altura do chão. é um ônibus, se olha, é um carro igual aos carros do exército, carro de combate, é um ônibus alto, essa é a situação. Então, foi dado um prazo excepcional de 45 dias para a empresa se adaptar no sistema, não houve um beneficiamento no contrato todo, foi um prazo só para ela se beneficiar naquele momento e começar o serviço. Os alunos, o serviço não pode parar, continuidade de serviços públicos, os alunos tinham que ser transportados, nós estávamos em uma situação de emergência no município e isso que aconteceu naquele momento. Outro ponto surgiu naquela oportunidade que teríamos que ter os monitores, as pessoas que acompanham o transporte de alunos junto com o motorista. Era um fato novo também que foi inserido no edital e a empresa não tinha profissionário habilitado, treinado, qualificado para de imediato se contratar. Ela pedia um prazo, vou treiná-los e vou contratá-los. E o que aconteceu? Tanto que nessa situação que aconteceu o contrato e os apontamentos, que com todo respeito a esse tribunal que a gente vê que atua de uma forma muito séria, competente, esses casos do interior, das dificuldades necessárias do dia a dia e principalmente no momento que foi iniciado esse certame licitatório e que ele foi executado o contrato. Por isso que eu tomei a liberdade de vir aqui fazer a sustentação oral, fazer esses esclarecimentos e pedir a todos os senhores conselheiros que vejam isso numa situação até de uma forma mais moderada, numa forma que dê condição ao município trabalhar. Esse contrato é de 2009, já se passaram seis anos, o serviço foi executado com toda a lisura, o preço era de mercado, o preço competitivo na época, não tem exceção de preço, não houve nenhum apontamento de não execução do contrato, o contrato foi executado, já fizemos depois desse mais dois ou três pregões se não me engano com o mesmo objeto e sempre acontece a mesma coisa, vem a empresa de Minas do Vale, vem uma ou outra de fora, olha a situação e nem participa. Então é nessas condições que eu peço venha a todos os senhores conselheiros para que esses recursos sejam providos e seja excluído a multa aplicada ao prefeito municipal. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e cumprimentamos pela defesa. retorna a palavra então ao conselheiro relator. Sra. Sra. Presidente, eu vou retirar o processo de pauta, vai retornar ao gabinete que eu vou considerar essas questões colocadas e cumprimento a defesa, principalmente pelo elogio indireto que recebi a respeito da unidade regional de registro que foi eu que criei contra todo mundo quase da casa e certamente quem vai inaugurar o prédio lá é o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues que tradicionalmente é o que mais inaugura prédios aqui no tribunal. Até tentei, mas não consegui. Mas a regional fui eu que fiz então eu agradeço e retiro o processo de pauta. Pela hora, Sra. Presidente. O conselheiro Edgar. Por oportuno, claro, está retirado o processo de pauta, não é questão de discutir, mas gostaria de antecipar meu voto já pelo provimento. O advogado foi muito feliz na sua exposição e se referiu ao proprietário de terras Roquistadini, aos deputados aqui presentes que conhecem o interior. Eu não sou nada disso, sou proprietário de terra, nem fui deputado, não sou, não tenho esse talento, mas conheço o Juquiá. E conheço o Juquiá que era o ponto final da FEPASA, lá do treino da FEPASA. Chegava lá e voltava porque não tinha mais para onde ir. E o Juquiá não progrediu muito nesse período. Então, como eu estou para tirar uma licença, uma férias, às vezes volta o processo, eu já antecipo meu voto. Está certo. A verdade é que... Agora eu sou obrigado a trocar, Sr. Presidente, eu fui promotor em Juquiá. Bom, eu morei em Paricoera, então eu conheço, foi por isso que eu disse que essa região não tem nada a ver com a região de Sorocaba. Quer dizer, eles olhavam no mapa e faziam o cálculo aqui. Não tem nada a ver. Tem uma serra no meio enorme. E o conselheiro Dimas teve muito voto também na região, provavelmente. Quer dizer, e o Beraldo também. infelizmente, infelizmente, não tive muito voto. Mas fui promotor em Juquiá também. Ah, então está bom. Pronto. E aprendi muito sobre possessória, aprendi a gostar de palmito, de banana passa, muito. E respeitar aquela região tão carente do estado de São Paulo. Obrigado. Está certo. Eu não conheço o Juquiá. Só esperamos que o conselheiro Samy não chame de Juquiá. E antes de passar, eu acho que vou tentar fazer a inversão da pauta, se não houver objeção. Relatou 11, 12, que havia pedido de sentação oral nesses itens. E direto aos itens que há pedido de sentação oral. Podemos fazer assim? Pode. Então, há pedido de sentação oral, e são muitos hoje, muitos pedidos. Há pedido de sentação oral também no item 25 da pauta. É de relatoria do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, o pedido do doutor Carlos Rodrigo Tagamores. Isso. Está presente, doutor Carlos Rodrigues? Eu convido o doutor Carlos a tomar parte da tribuna. O doutor Carlos é representante da aviação Pirassununga, limitada. Item 25. Então, eu cumprimento o doutor Carlos Rodrigues e passo para relatar o item 25 a palavra ao conselheiro relator Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ilustre defensor, o item 25 trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares a concorrência e o contrato entre a Prefeitura de Pirassununga e viação Pirassununga limitada, que objetivava concessão, exploração e prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros. da Secretaria de Tecna Serviço da TJ e SDG posicionaram-se pelo conhecimento e não proverimento do apelo. É o relatório, senhora senhora. Eu passo a palavra, então, doutor Carlos, para o prazo regimental de 15 minutos. Senhora Presidente, dirijo o meu cordial bom dia, estendendo a toda mesa diretora, pedir desculpas por um eventual suprimento de formalidade, que é a primeira vez que eu faço uma sustentação nesse tribunal. Cumprimentar o senhor relator Dimas Eduardo Ramalho, a quem estendo o meu cordial bom dia, a dois e mais membros, conselheiros e presentes a esse tribunal. Trata de um recurso ordinário interposto pela empresa aviação Pirassununga, tendo em vista que a Secretaria e a Diretoria Geral, a SDG, se assim me permite abreviar, destacou três pontos que teriam tornado o processo licitatório, o certame restritivo, ao que pese todo o respeito ao órgão. As três hipóteses levantadas, elas não merecem prosperar e eu vou destacar alguns pontos bem rapidamente para que faça jus ao voto procedente do nosso recurso. O primeiro ponto destacado pela Secretaria foi o valor da garantia. O certame previu uma concessão para o transporte público de dez anos, exigindo, para tanto, uma garantia de seis por cento referente ao período dos dez anos, dos 120 meses, o que teria totalizado um milhão setecentos e vinte e oito mil reais. A Secretaria veio e alegou que essa garantia deveria se limitar ao prazo de doze meses, que seria o prazo orçamentário. Tal entendimento para mim se mostra equivocado, tendo em vista que se a concessão é de dez anos, nada mais justo ou nada mais correto de que a garantia se faça para esses dez anos. A título de comparação, as concessionárias de rodovia que pegaram as concessões de trinta anos, houve-se a exigência de que elas dessem uma garantia para o cumprimento da obrigação por trinta anos e não por doze meses, até porque o serviço deve ser prestado a longo prazo. Nós temos a obrigação e assim estamos fazendo de prestar um serviço por dez anos. Então, nada mais lógico de que a garantia seja para os dez anos. No mais, eu entendo que a Secretaria tenha tomado esse posicionamento para dizer que, colocando sobre dez anos, limitaria outras empresas a participar, tendo em vista ao valor da garantia. Ao contrário do nobre colega de Juquiá, nós tivemos outras empresas que retiraram o edital para a participação do CETAMI, num total de onze. E todas elas, todas as onze empresas, possuem capital suficiente, ou possuíam à época capital suficiente para dar essa garantia. Inclusive, depois a título de comparação, eu farei daqui a alguns minutos, uma delas possui um capital social de 617 milhões de reais. E outras, a aviação Paraty, porque é público, posso dizer também, possui um capital social de quase 10 milhões e meio de reais. Então, teriam perfeitamente condições de garantir, de dar uma garantia de 1 milhão e 700 reais. O outro ponto colocado pela Secretaria foi a exigência da experiência. destaco, e há precedentes neste tribunal e em outros tribunais da federação, da exigência de experiência para a realização do trabalho. Tendo em vista ser um serviço essencial à população, muito se justifica que se exija a experiência, até porque o serviço deve ser contínuo, ininterrupto, é essencial à população, então você exigir essa experiência não fere, assim como já dizem os precedentes, o certame de modo algum. Até porque, ainda relato, sempre pegando essas três empresas que eu destaquei, a empresa Júlio Simões está no ramo do transporte público desde 69, a empresa Paraty desde 82 e a empresa VB Transporte de Campinas desde 66. Todas elas possuem experiências de décadas no transporte público municipal e a exigência da experiência não limitou o certame para nenhuma delas. O terceiro ponto foi a metodologia, além de ser também um ato discricionário da administração pública. O terceiro ponto foi a metodologia da execução. As empresas deveriam apresentar a metodologia da execução e, assim como dessas datas de que vem executando o trabalho, me parece mais do que lógico de que elas possuíam também uma metodologia de execução plenamente aceitável e viável, até porque realizam o transporte público em cidades da grande São Paulo, cidades como Campinas, Mogi das Cruzes, transportando milhares de passageiros diariamente. Então, isso também não limitaria o certame, não deixaria ir restrito como a secretaria assim se posicionou. Por fim, eu gostaria de fazer uma comparação. Das 11 empresas, eu vou destacar apenas uma. E eu acho que a secretaria foi infeliz neste relatório pelo seguinte, dizer que o certame foi restritivo, que ele beneficiou a empresa via ação Pirassununga, seria, no mínimo, infeliz, como eu disse. No dia 17 de janeiro de 2007, e eu me permito dizer porque os dados são públicos, a empresa Júlio Simões Transportes e Serviço Limitado fez a retirada do edital. Como consta aqui, consta também no processo que estão na mão de vossas excelências, retirou o edital. E trago aqui uma reportagem, a empresa Júlio Simões possui um capital declarado junto à Receita Federal de mais de 617 milhões de reais. E em recente reportagem da revista Época, a qual me permito fazer a menção também ser pública, no ano passado, a empresa Júlio Simões faturou 2,5 bilhões de reais no transporte público, que é o equivalente a 86 vezes o valor da contratação, 1.446 vezes o valor da garantia. Ela possui atualmente 2,3 mil ônibus, o que é 100 vezes o número mínimo de ônibus exigidos para a prestação de serviços na nossa cidade. Aí eu pergunto a vossa excelência de que forma uma empresa de médio porte como é a nossa poderia restringir uma empresa como a Júlio Simões com esses dados de participar de qualquer licitação no Estado. não seria possível. Então, eu trago para os senhores o fato de somente a empresa Aviação Piracidunga ter participado do certame se traduz no fato de que o tarifário de cobrança frente aos usuários era de R$ 2,35 em nossa cidade, porquanto as cidades vizinhas de Limeira eram R$ 2,70, Americana R$ 2,80, Rio Claro R$ 2,90 Campinas R$ 3,00. Esse, creio eu, seja o motivo de uma empresa como a Júlio Simões que segundo a reportagem transporta 380 mil passageiros por mês de não querer participar da licitação. Eu acho que o investimento que ela faria ou o deslocamento de parte de sua empresa para o interior para participar de uma licitação cuja rentabilidade seria de tão somente R$ 2,35 era preferível ela parar 100 quilômetros antes e concorrer em Campinas ou parar 50 quilômetros antes e concorrer em Americana. Essa foi a razão de nós sermos a única empresa a querer participar do certame e por consequência ter sido vitorioso. Diante disso em que pese todo o respeito ao relatório que a decisão do conselheiro Dimas eu peço que seja dado total procedência ao nosso recurso para que seja julgado regular o certame. No mais eu reitero os votos de elevada estima e distinta consideração a todos os julgadores dirigindo a presidente da mesa. Muito obrigado. Nós que agradecemos e eu cumprimento pela primeira vez a sustentação oral que seja o primeiro de muitas. Estamos aqui em participação de Vossa Excelência aqui. Retorno a palavra ao conselheiro relator. Sra. Presidente eu vou retirar de pauta em homenagem à defesa também saudando o jovem advogado que vem aqui. Sempre é bom o jovem advogado começar nessa tribuna experiência importante e claro o aguerrimento é indispensável à juventude. Mas ele vai aprender com o tempo também algumas questões como eu aprendi que muitas vezes uma grande empresa não que ela deseje deseja ir para lá mas ela fala eu vou aí mas você não vem aqui eu ligo umas coisas sobre isso. Não estou dizendo que é o caso disso daí. Mas muitas vezes uma concorrência uma empresa olha eu vou entrar aí você não entra aqui depois você não entra aqui eu não estou dizendo que é esse o caso doutor. Mas isso pode acontecer também. Então não é surpreendente que uma grande empresa não queira participar de uma concorrência que não é tanto lucrativa mas pode prestar um favor para outra empresa que não é o caso que eu vou analisar porque a vossa excelência trouxe dados argumentos importantes que eu vou analisar. Mas queria saudá-lo e que venha sempre aqui com essa garra e que nós precisamos cada vez mais de pessoas que defendam os interesses sejam quais forem. Obrigado. Obrigado. Retiro, voltando ao gabinete. Retirado com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Continuando dando prioridade aos processos que tem pedido de sustentação oral iremos agora para o item 33 de relatoria do conselheiro Sidney Beraldo para o item 33 a pedido de sustentação oral do doutor Marcelo Palaveri eu convido o doutor Marcelo Palaveri a tomar parte da tribuna. Cumprimento do doutor Marcelo Palaveri e passo a palavra ao conselheiro relator. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, também cumprimento o doutor Marcelo veterano aqui nesta casa. O item 33 trata de recurso ordinário interposto por José Benedito Pereira Fernandes ex-prefeito de Santa Ana do Parnaíba contra a Córdo da Primeira Câmara que julgou irregulares o pregão e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Mercosul comercial limitada objetivando a aquisição de uniformes escolares e com aplicação de multa de 300 UFESPs a um então recorrente. A instrução é dividida e este é o breve relatório, Sra. Presidente. Eu passo a palavra ao doutor Marcelo Palaveri e você já está acostumado aqui na casa sabe o prazo regimental de 15 minutos. Sra. Presidente, doutora Cristiana de Castro Moraes, em que saúdo em nome dos demais conselheiros, doutor Cine Beraldo, nobre conselheiro relator, nobre representante do Ministério Público, doutor Sérgio Siqueira Rossi, representando a Secretaria de Diretoria Geral. Peço apenas alguns instantes para relembrar a colocação do doutor Cidadini no sentido de saudar e lembrar o saudoso professor Paulo Jada Costa de quem tive a honra de ser aluno na Faculdade de Direito de São Francisco e também as palavras do doutor Dimas Eduardo Ramalho, também saudando o colega e amigo André Lemos Jorge e parabenizando e desejando a ele um mandato extremamente profícuo na representação dos advogados junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. O processo que está em julgamento diz respeito a um contrato decorrente de um pregão o pregão 25 de 2007 do município de Santana de Pernaíba que teve como objetivo a aquisição de uniformes escolares. O município de Santana de Pernaíba contratou a empresa Mercosul comercial para essa finalidade. Fez um pregão e desse pregão surgiu essa empresa como contratada como vencedora da disputa licitatória. A única discussão que consta nos autos diz respeito a uma divergência entre os valores contratados e aqueles valores apresentados por essa mesma empresa que foi contratada no momento anterior da disputa qual seja o momento da cotação de preços pela prefeitura. Em momento algum é bom que se diga que fique bem claro e consignado o tribunal discute a regularidade a lisura ou algum eventual prejuízo ao erário municipal no que diz respeito ao valor contratado. O que se discute apenas e tão somente é o seguinte a empresa Mercosul contratual comercial perdão foi chamada para aquela fase preliminar do tribunal que o tribunal exige e que a lei 8666 determina de cotação dos preços. Ela e mais outras duas empresas apresentaram sua cotação de preços e esse preço através da média apurada foi o preço que foi levado com essa média para parametrizar a licitação que foi realizada. No momento da licitação essa empresa Mercosul voltou a participar da disputa e com outras três empresas portanto com quatro empresas apresentou seu preço no pregão e depois da disputa de lances no pregão ela sagrou-se vencedora da disputa. O que o tribunal critica é o fato de que ela na cotação inicial apresentou um preço e ela na disputa efetiva da licitação apresentou um outro preço um pouco maior que esse mas mesmo assim o mais adequado para a administração o mais condizente com o preço de mercado e portanto o vencedor que depois passou a executar o objeto contratual. Então a discussão não é sobre eventual sobrepreço sobre lesão aerário sobre eventual prejuízo a discussão é pelo fato de que ela apresentou um preço inicial baixo e depois apresentou um preço na disputa um pouco maior e venceu a disputa. O que eu gostaria de dizer é que a prefeitura nesse aspecto seguiu a risca aquilo que o tribunal determina ou seja o tribunal pede exige das prefeituras que elas façam cotações de preços ela fez a prefeitura de Santana de Parnaíba em 2007 através do pregão e antes desse pregão promoveu essa cotação de preços depois do momento da disputa uma das interessadas veio disputar e apresentou um preço maior a prefeitura não pode ser penalizada por isso no nosso modo de ver e na divergência que consta dos autos me parece que a secretaria de diretores geral através do doutor Sérgio Esqueira Rossi bem analisou esse aspecto e bem ponderou essa situação essa situação da divergência entre a cotação de preços e o valor apurado no processo listatório entre o fato de alguém apresentar um preço na cotação e depois outro preço dentro do processo listatório é algo que circunda as questões de análise dessa corte rotineiramente e é realmente uma situação extremamente difícil porque é um ponto extremamente delicado e me parece que o doutor Sérgio Esqueira Rossi diferentemente do que aconteceu com a TJ que foi contrário ao recurso bem ponderou as considerações de recurso e as folhas 584 de uma forma me parece adequada até por isso vou ler estabeleceu o seguinte muito embora a empresa contratada tenha apresentado cotação de preços inferior aos lances efetuados no pregão em apreço pondero que somente quando conhecidas todas as condições de detalícias é possível mensurar efetivamente o montante a ser desembolsado e então formalizar a proposta comercial esta sim vinculada ao futuro contrato então o doutor Sérgio Esqueira Rossi no nosso modo de ver ao ponderar e manifestar se as folhas 584 no sentido da favorabilidade da procedência do recurso deixa claro que são duas fases extremamente distintas e deixa claro qual delas é a mais importante frisando esse aspecto relacionado ao momento mais correto de se aferir o preço de mercado que é exatamente quando as empresas apresentam suas propostas e quando elas conhecem efetivamente as condições editalícias que vão ser disputadas e não necessariamente no momento da cotação então a prefeitura aqui entende que a empresa apesar de ter cotado um preço mais baixo no começo quando participou da disputa manteve um preço de mercado quando ela apresentou o seu preço lá na cotação inicial havia no preço dela uma distorção de quase 40% em relação ao maior preço apresentado a prefeitura então pegou a média apurou a média e a partir da média licitou considerando o preço de mercado como sendo da média esse preço de média da época foi da ordem de 2.145.000 reais quando as empresas apresentaram suas propostas efetivamente a variação entre as propostas efetivas foi menor não variou tanto como aconteceu na cotação variou apenas 18% entre a maior e a menor cotação mas a média desses preços de mercado apurado na disputa foi de 2.7.000 reais e a empresa vencedora acabou sagrando-se vencedora com valor abaixo a média inicial a média de cotação e abaixo também a média das propostas apresentadas como sendo as propostas do processo licitatório sendo um preço da ordem de 1.784.000 apurado ao final da disputa do processo licitatório dos lances do pregão então o que nós entendemos é que a conclusão de SDG deve prevalecer sobre a conclusão de ATJ que é contrária ao provimento do recurso porque esta sim aprecia o mérito nesse trecho que nós reproduzimos para vós excelência SDG na palavra do doutor Sérgio Siqueira Rossi bem apreciou os argumentos de recurso e bem apreciou esse aspecto e conclui dizendo o seguinte ademais verifico isso também as folhas 584 verifico verifico que a média das propostas apresentadas na pesquisa de preços 2.145.000 e aquela apurada entre as quatro empresas que efetivamente participaram da disputa 2.7.000 reais não evidencia diferença expressiva tampouco o valor contratado após a fase de lances 1.784.000 demonstra existência de prejuízo ao erário então nada mais é do que discutir a celeuma que sempre ronda as decisões dessa corte as análises dos processos entre aquilo que se apura no momento de cotação de preços e aquilo que se apura efetivamente no momento de disputa de mercado reconhecendo que o que vale mais é essa segunda etapa por óbvio a etapa de disputa efetiva do processo listatório reconhecendo que o preço apurado pela vencedora em que pese superior àquela que ela apresentou na cotação inicial é e mantém isso como um preço significativamente vantajoso ao erário municipal de modo que entende o município de Santana e Pernaíba recorrente que é possível dar provimento ao recurso apresentado ao recurso ordinário apresentado reformando a decisão e reformando a decisão reformando inclusive a imposição de multa apresentada ao então prefeito José Benedito Pereira Fernandes que representamos também nessa oportunidade é isso que a gente requer a essa corte retornando a palavra vossa excelência agradecendo a oportunidade nós agradecemos em nome do tribunal parabenizo pela defesa proferida e retorna a palavra ao conselheiro relator eu quero retirar de pauta o processo cumprimentando mais uma vez o doutor Marcelo Paravelli para ter oportunidade de analisar os argumentos aqui trazidos o processo fica retirado de pauta terminando os pedidos de sustentação oral voltamos a nossa sequência ordinária da pauta a palavra retorna ao conselheiro decano conselheiro Antônio Rocha Cittadini para relatar o item 13 item 13 recurso ordinário interposto pelo presidente do legislativo de Vargem Grande exercício 2011 julgamento de irregularidade das contas impondo contudo multa ATJ e MPC em unanimidade manifestados pelo conhecimento e desprovimento no mérito em preliminar eu conheço em discussão votação conhecido no mérito voto pelo desprovimento o recorrente não demonstrou a correção do quadro de pessoal voto em não provimento voto que está em discussão votação aprovado agora 14 a 17 esse prefeito de São Sebastião Juan Pons esse é nome de um barítono muito um grande barítono é prefeito lá de mas não é o barítono não esse aqui tem dado nota fora do tom contra o acordo da primeira câmara registro de preço houve multa em preliminar conheço em discussão conhecido no mérito ausência da realização de pesquisa de preço não permitiu a administração avaliar se a compatibilidade o executivo utilizou indevidamente o sistema de registro de preço porque o objeto não se restringiu a serviço voto pelo desprovimento mantendo a decisão voto que está em discussão em votação aprovado a palavra agora retorna em mente conselheiro Renato Martins Costa o item 18 senhor presidente recursos ordinários interpostos quando a decisão julgou irregulares licitação e contrato recursos da companhia de águas de matão e do seu diretor superintendente a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar conhecido objeto licitado não envolve atividade preponderantemente da área de engenharia como serviços comerciais leitura de hidrômetros faturamento e cobrança dentre outros razão pela qual reputo igualmente despropositada a qualificação técnica atrelada ao exercício daquela referida habilitação profissional ainda não houve prévia pesquisa de preço eu voto pelo desprovimento voto que está em discussão votação aprovado 19 recurso ordinário contra decisão que julgou irregulares concorrência e contrato corrente ex-prefeito tapecerica da serra objeto construção de habitações e urbanização em bairros daquele município também aqui a instrução é pelo não provimento conheça em preliminar conhecido a despeito da induvidosa relevância do interesse público envolvido com a presente contratação não se trata de obra revestida de alta complexidade técnica tampouco de vulto econômico sendo assim subsistem falhas que prejudicaram certame tais quais a exigência de CATE para comprovação de qualificação operacional estipulação de um atestado para cada uma das 25 parcelas de maior relevância técnica despropositada comprovação de aptidão e atividade específica de edificação de unidades habitacionais em desrespeito a súmula 30 desta corte concretamente houve 17 proponentes e 12 inabilitações por conta de tais requisitos voto pelo desprovimento voto em discussão votação aprovado presidente no item 20 houve uma desconformidade entre o contido efetivamente no processo e aquilo que constou na ordem do dia para evitar problemas eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão item 20 retirado de pauta com reinclusão automática em conjunto 21 e 22 segundo a câmara julgou regulares licitação e contrato entre a prefeitura de Lorena e o banco Itaú entretanto uma representação formulada por esse mesmo banco Itaú contra possíveis irregularidades em contratação direta entre aquela prefeitura e a Caixa Econômica Federal na mesma oportunidade foi julgada procedente aplicando-se multa ao responsável os recursos ordinários que incidiram sobre tal questão avaliados pela instrução foram tidos como não passíveis de provimento em preliminar conheço conhecido eu vou discordar da instrução senhores conselheiros justifico as razões de recurso ordinária interpostas pelo ex-prefeito de Lorena reiteram o argumento básico de que o contrato de processamento e gerenciamento de folha de pagamento celebrado com a Caixa Federal com dispensa de licitação não teria produzido efeitos jurídicos ou financeiros porquanto as partes contratantes sequer o teriam firmado muito embora de um lado os autos revelem que tal negócio foi aperfeiçoado em 5 de novembro de 2009 conforme extrato publicado no Diário Oficial de 6 a assertiva de que o contrato não gerou qualquer efeito financeiro respalda-se na documentação que instruiu as análises da licitação e do contrato como também da própria representação apego-me aos indícios de que intimada a não produzir qualquer ato que implicasse supressão das obrigações ajustadas no contrato de gerenciamento de folha firmado anteriormente com a representante Banco Itaú a Prefeitura deu cumprimento à ordem judicial liminarmente proferida determinando para tanto a dissolução do expediente administrativo que instaurara para fundamentar a nova contratação cessando inclusive os efeitos do extrato contratual publicado isso foi providenciado antes que a inicial fosse recebida como representação em 22 de março de 2010 mais ainda aproveitando a instrução dos autos que cuidaram do exame ordinário da licitação e do contrato verifico que esse cenário havia sido deduzido pela Prefeitura após a ação própria da fiscalização competente que provocada por despacho de 5 de 4 de 2010 notificou a Prefeitura apresentar documentos e informações por fim o decreto de carência de ação expedido pelo meritíssimo juízo de direito da segunda vara cível da comarca de Lorena que extinguiu sem julgamento de mérito a demanda proposta pelo Banco Itaú vem corroborar o entendimento de que a pretensão de referida instituição financeira perder a sustentação em sede administrativa de rigor que a representação seja extinta por perda de objeto e cancelada a multa aplicada à hora recorrente é como voto voto que está em discussão votação aprovada 23 recursos ordinários interpostos quanto a decisão que julgou irregular a prestação de conta de recursos repassados em 2007 pela Prefeitura de Osasco a Edmac empreendedores e defensores do meio ambiente e da cidadania recorrentes Prefeitura de Osasco e o ex-prefeito também aqui a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar conhecido juntada unicamente do parecer conclusivo o qual aliás somente foi elaborado após o julgamento de irregularidade por esta corte sem a correspondente prestação de contas impossibilita a avaliação pelo tribunal acerca da correta aplicação dos recursos na finalidade do convênio vale ressaltar ainda que a alegação de que não teria havido dano ao erário não se sustenta já que foi apontada no próprio parecer a ocorrência de irregularidades entre elas realização de despesas dissociadas do objeto do convênio aquisição de equipamentos não aprovados pelo órgão competente tais irregularidades ensejaram inclusive notificação para devolução conforme consignado na decisão de primeiro grau esse tribunal aguardou por mais de três anos a remessa dos documentos relacionados a prestação de contas e mesmo agora em sede de julgamento de recurso a prefeitura não se dignou a apresentar a documentação reclamada limitando-se a acostar apenas o parecer conclusivo elaborado a destempo e em desconformidade com as instruções da corte nego o provimento voto que está em discussão votação eu acompanho o seu relator e apenas para dizer que esse tipo de prestação de conta de repasse público de osasco está se tornando hábito a mesma coisa não tem prestação de conta nenhuma nós tivemos a semana passada há uns 15 dias tem se transformado em hábito não se tem a prestação de contas há uma luta do tribunal para conseguir quando vem vem uma coisa avagabundada que não é nem prestação de contas faltando tudo eu não sei se não caberia começar a encaminhar esses processos para o ministério público porque na verdade não havendo prestação de contas o dinheiro foi nós estamos multando eu não sei se aqui a segunda instância é complicado mas caberia uma sugestão aqui ao nosso ministério público para que encontrasse o caminho qual é mais adequado para caso dessa sistemática porque aí já não está se tratando de uma empresa eventual ou de uma entidade eventual que não prestou contas algumas inclusive têm alegado que prestaram contas e que a prefeitura de Guarulhos desapareceu com a prestação de contas o que também não sei se uma coisa é pior do que a outra ou outra pior do que uma mas eu sugeriria ao ministério público senhor presidente senhor relator que visse da oportunidade de alguma coisa na medida em que está se transformando em regra e nós estamos vendo N entidades com o mesmo problema na prefeitura de Osasco eu falei Guarulhos em algum lugar é que Guarulhos também é mas é Osasco eu da minha parte senhora presidente se tratando de matéria recursal nós não podemos ir além do decidido mas de minha parte eu já acolho a sugestão do eminente conselheiro Antônio Rocha Cittadini nas hipóteses de julgamento de primeiro grau que relatar e configurada situação como esta eu passarei a encaminhar para providências do Ministério Público Estadual em primeiro grau continua em discussão votação aprovada item 24 recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares as contas de 2011 da Câmara Municipal de Marília aplicando responsável multa recorrente é o presidente da época também aqui a instrução pelo não provimento com a consignação que o MPC manifestou-se pelo não conhecimento do apelo por ter sido interposto intempestivamente a questão da tempestividade ou não do recurso os senhores conselheiros está merecendo aqui da minha parte uma interpretação um pouco mais benevolente em homenagem ao princípio da possibilidade de ampla defesa eu invoco uma situação semelhante à decidida por esse plenário em 30 de abril do ano passado no TC44-257 o que ocorreu naquela oportunidade a ata da sessão foi publicada depois do acordo o acordo foi publicado antes da ata então isso gerou uma confusão interpretativa e o recorrente no caso baseou-se na publicação da ata o que ocorre usualmente é a publicação da ata e depois a do acordo nesta situação concreta houve uma inversão então em benefício da amplitude de possibilidade de defesa eu me animo a propor o conhecimento em discussão votação conhecido no mérito em razão da lei que fixou a remuneração dos agentes políticos do legislativo ter sido editada após as eleições municipais a primeira câmara considerou que o procedimento não poderia ser sancionado como efetivamente não pode isso já constava claramente no nosso manual de câmaras municipais editado em agosto de 2007 vejam vossas excelências que nós estamos tratando as contas de 2011 e de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal interpretando as disposições constitucionais nesse mesmo sentido invoca o recorrente a possibilidade de uma preclusão por decisão judicial em relação a essa matéria já que a lei que fixou esse esse reajuste foi apreciada e considerada no âmbito judicial como correta legal só que apreciação judicial não se deu no que pertine ao reajuste se deu em relação a estipulação de 13º salário que foi entendida como adequada pelo poder judiciário sem que a decisão adentrasse na consideração do momento da concessão do reajuste então a distrita exclusivamente a questão do 13º salário registro me parece também uma decisão não das mais felizes de considerar essa possibilidade como incidente para exercentes de cargo eletivo eu nego provimento ao apelo em discussão votação aprovado eu passo a palavra agora ao conselheiro timas eduardo ramai senhora presidente item 26 recurso ordinário interposto em fato de julgamento que julgou irregulares a concorrência ao contrato celebrado entre a prefeitura de várzea paulista e soebre a constituição de implementação limitada a senhora e até que o dpdj e o stg opinam pelo conhecimento e despovimento do recurso é o relatório preliminar voto pelo conhecimento do recurso conhecido no mérito as razões apenas repisam quase que textualmente os argumentos oferecidos em fase anterior voto portanto pelo não provimento voto que está em discussão em votação aprovado antes de vossa excelência continuar só fazer um registro a discussão anterior de osascos se retia ou não para o ministério público eu pesquisei que a decisão originária foi até de vossa excelência doutor dimas além de julgar irregular e multar tem no final oficia-se o procurador geral de justiça já foi encaminhado já nesse presente caso já foi encaminhado o procurador geral de justiça eu pesquisei agora na nossa internet só para esse registro a palavra continua retorna para vossa excelência item 27 recurso ordinário interposto contra a decisão que o julgou irregular espregão presencial e o contrato tema de ditamento entre a prefeitura de osasco e max lave lavanderia especializada lavanderia especializada limitada para a senhora técnica de FDTJ e SDG as razões recusadas oferecidas não afastam as falhas é o relatório preliminar com esse recurso conhecido no mérito na cumprida de instrução entendo também que as razões não conseguem abalar as fundamentais da decisão combatida houve pois disposições de talistas restritivas que contribuíram para reduzir a competitividade frustrando a proposta mais vantajosa para a administração constate-se ainda que o preço contratado 4.15 de roupa suja foi superior ao estimado pela própria prefeitura que a prefeitura achava que a prefeitura colocou como preço da roupa suja 3.49 o quilo e muito superior ao praticado em 2007 pelo governo do estado que pagava por roupa suja 2.55 durante o exposto o voto pelo não provimento recurso ordinário alertando evidentemente que esse voto não tem nada a ver com o que acontece atualmente no nosso país eu voto então pelo não provimento de recurso ordinário é o voto que está em discussão em votação aprovado agora recurso ordinário interposto contestando o julgou irregulares concorrência ao contrato feito em São Carlos e mão fio de comercial construtora para fornecimento de montagem completa de desinfecção no município de São Carlos São Paulo o Ministério Público de Contas pelo reconhecimento pelo provimento parcial do apelo opinando que merece ser acolhida a tese do prefeito revogando-se a sanção pecuniária aplicada desse recorrente ao relatório em preliminar os pressupostos estão presentes por isso eu conheço o recurso em discussão votação conhecido no mérito as razões recursais não afastam as imperfeições relativas ao projeto básico deficiente e a ausência de composição de todos os custos unitários das obras e serviços também no sustento alegado sobre a apuração do índice de endividamento ressalte-se senhores conselheiros que de 14 empresas que retiraram o edital e das 9 que realizaram visita técnica apenas duas evidentemente efetivamente participaram da disputa deve ainda assim restar inalterada a decretação da irregularidade e a multa entre eles o FESP ao ex-diretor-geral de São Carlos é o voto que está em discussão em votação aprovado agora senhora presidenta item 28 recurso ordinário interposto em base de decisão que julgou a regular prestação de contas da prefeitura de Regente Feijó para a associação dos usuários do centro comunitário urbano de Regente Feijó de 2008 objetivando a gestão do programa saúde da família a Soria Técnica PDTJ posiciona-se pelo conhecimento e não provimento é um relatório impriminar com êxito do recurso conhecido no mérito a situação dos autos não pode ser modificada porque o recorrente apenas repisa velhos argumentos e não comprova a aplicação dos recursos e mais ainda presta muito pouco conta dos recursos aplicados como temos visto em vários processos aqui inclusive ressaltado anteriormente o conselho do remato de resposta e o oxitadine dentro do exposto acolho a manifestação da Soria Técnica PDTJ e não do provimento do recurso e mantenho na íntegra o acordo hostilizado o item 29 que está em discussão em votação aprovado agora em exame recurso ordinário interposto em fase de decisão que julgou irregular a prestação de contas do repasse público entre a prefeitura municipal de Hortolanda para a aliança revolucionária de jovens em ação ARJA em 2010 o doutor Ministério Público de Contas e SDG opinaram pelo conhecimento e não provimento de recurso ao relatório em preliminar os pressupostos estão presentes portanto conheço o recurso em discussão votação conhecido no mérito prevalece o que foi assinalado pela fiscalização que fez um excelente trabalho esse que as razões recursais não trouxeram nada de novo que possa desconstruir os elementos da convicção da deliberação colegiada e tampouco se faz acompanhar de documentação aptas a desconstituir as realidades enumeradas portanto acolho manifestação do Ministério Público de Contas SDG e não dou provimento do recurso ordinário ao voto que está em discussão em votação aprovado a palavra agora retorna ao conselheiro Sidney Beraldo relato o item 31 senhor presidente em exame recurso ordinário interposto por Pedro Dalpian Flores ex-diretor Geraldo Salles Sorocaba contra acordo da segunda câmara que julgou irregular a concorrência e o contrato celebrado entre aquela autarquia e a Denigris distribuidora de veículos limitada objetivando a aquisição de 12 caminhões cabine dupla com aplicação de multa de 200 UFESPs hora recorrente a instrução é desfavorável o relatório e voto disponibilizados em preliminar pressuposto em termos voto pelo conhecimento conhecido ainda em preliminar a tentativa do recorrente de fugir a responsabilidade pelos atos praticados no procedimento e de repassá-la aos seus subordinados diretores técnicos é demasiadamente frágil e por óbvio não se sustenta pois ele era o ordenador de despesas portanto reitero a preliminar suscitada rejeito a preliminar suscitada e no mérito não foi comprovada a compatibilidade dos preços praticados com o do mercado e nem afastadas a exigência de talícias de recolhimento de garantia de participação de até cinco dias antes do prazo de entrega dos envelopes e de comprovação de regularidade fiscal com finalidade específica de participação em licitações e contratos com a administração pública que foi diretamente responsável pelo alijamento de uma das três licitantes que compareceram ao certame ante o exposto acolho manifestações da assessoria técnica e SDG e voto pelo desprovimento do recurso mantendo-se na íntegra a decisão combatida voto que está em discussão votação aprovado item 32 em exame recurso ordinário interposto pela prefeitura municipal de Votorantim contra a córdão da primeira câmara que julgou irregulares a dispensa de licitação o contrato e termos aditivos celebrados entre aquela prefeitura e tec base comercial e construtora limitada objetivando a prestação de serviços de recuperação da avenida São João no município de Votorantim compreendendo implantação de guias sarjetas drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica com equipamentos necessários com aplicação de multa de 500 UFESPs ao então prefeito a instrução é desfavorável relatório e voto disponibilizados em preliminar pressupostos em termos voto pelo conhecimento em discussão votação conhecido no mérito a mera alegação da situação emergencial não autoriza a supressão do dever de averiguar os preços de mercado antes da celebração de ajuste por dispensa de licitação no caso em exame se procurou justificar valores contratados em 2006 com base em preços praticados em certame licitatório realizado em 2001 também não foram afastadas as falhas que fulminaram os três aditivos especialmente a alegação de reequilíbrio econômico e financeiro ante o exposto voto pelo provimento parcial do recurso apenas para o fim de reduzir a multa para 200 UFESPs levando em conta o valor do contrato mantendo-se os demais fundamentos da decisão combatida é o voto que está em discussão pelo provimento parcial em votação aprovado item 33 foi retirado de pauta item 34 em exame recurso ordinário interposto pela prefeitura municipal de americana contra a córdia da primeira câmara que julgou irregulares termos aditivos a contrato também julgado irregular celebrados entre a prefeitura daquele município e a máxima comunicação propaganda e marketing limitada objetivando a prestação de serviços técnicos de publicidade comunicação e marketing relatório e voto disponibilizados a instrução é desfavorável em preliminar pressupostos em termos voto pelo conhecimento conhecido no mérito é inexorável a aplicação do princípio da assessoriedade sobre os termos aditivos em exame que são negócios jurídicos dependentes dos ajustes principais já julgados irregulares por isso acolho as manifestações da assessoria técnica e voto pelo desprovimento do recurso mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada voto que está em discussão votação aprovada item 35 em análise o pedido de reexame interposto por Idelfonso Mendes Neto ex-prefeito contra a decisão da segunda câmara que emitiu parecer desfavorável a aprovação das contas da prefeitura municipal de São Bento do Sapucaí relativas ao exercício de 2012 a instrução é desfavorável relatório e voto disponibilizado em preliminar pressupostos em termos voto pelo conhecimento em discussão votação conhecida no mérito as razões dos recursos não são suficientes para afastar as irregularidades motivadoras da rejeição das contas porquanto basicamente reiteram os argumentos já apresentados em primeira instância assim a falta de pagamento dos precatórios referentes ao exercício de 2012 comprova o descumprimento pelo município da emenda constitucional 62-2009 do princípio da anualidade de contas além das orientações traçadas no manual editado por esta corte portanto acompanho as manifestações convergentes da assessoria técnica e do ministério público de contas e voto pelo não provimento do pedido de reexame mantendo-se inalterados os termos constantes do parecer recorrido voto que está em discussão votação aprovado a palavra agora do conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo item 36 a pedido do interessado eu retiro de pauta para apresentação de memoriais retirado de pauta o item 36 entre itens 37 e 38 há uma solicitação de sustentação oral futura então eu retiro de pauta com reinclusão automática retirado de pauta os itens 37 e 38 com reinclusão automática a palavra continua com vossa excelência item 39 trata de recursos ordinários interpostos pela prefeitura da instância turística de salto e por corpo saneamento e obras limitado contra a decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato subsequente objetivando a execução de serviços de limpeza pública varrição e capina de vias e logradouros e outros serviços dessa natureza permanecendo injustificada a falta de planejamento da própria administração que não se preocupou em realizar em tempo hábil o devido processo licitatório SDG e MPC manifestaram-se pelo não provimento em preliminar conheço dos recursos em discussão conhecida no mérito uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos voto pelo não provimento dos recursos mantendo-se na íntegra os termos da decisão recorrida em discussão votação aprovada itens 40 e 41 também a pedido dos interessados para apresentação de memoriais eu retiro de pauta com retorno da avenida é regimental item 42 Renato Celso Bonomo Purini ex-presidente da empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural de Bauru em Durbe propôs a ação de revisão de julgado em face do acórdão que negou provimento aos recursos ordinários interpostos mantendo decisão que julgou irregulares as contas da empresa ATJ e chefia opinam pelo não conhecimento da peça em preliminar conquanto tempestiva interposta por parte legítima a apresentação de revisão de julgado não merece ser acolhida os documentos que instruem a inicial não se revestem das características de documento novo além de não possuírem eficácia sobre a prova produzida os documentos apresentados dão conta de que no exercício seguinte fora implantado um plano de recuperação da empresa cujos resultados obviamente não repercutiriam positivamente nestas contas na verdade a pretensão do autor é rediscutir o mérito da decisão situação para a qual a ação de revisão de julgado não se presta ante o exposto acolhendo as manifestações da ATJ não conheço da ação de revisão de julgado intentada por Renato Celso Bonomo Purini e dela o julgo carecedor pelo não conhecimento da ação eu voto que está em discussão votação aprovada item 43 Luiz Fernando Genoves da Rocha ex-dirigente do serviço autônomo de água e esgoto de Pirajuí propôs ação de revisão em face de decisão que julgou irregulares as contas da autarquia condenando-o a restituir aos cofres públicos os valores gastos com a aquisição de panetones e com o recebimento de salário família o pedido do autor funda-se em duas situações específicas a primeira alega erro de cálculo nas contas em face da condenação do autor em valor superior à despesa impugnada nos autos com aquisição de panetones a segunda suscita a superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida ressaltando que a decisão que considerou irregular a concessão de salário-família aos superintendentes da autarquia por carecer de respaldo legal merece ser reformada é o breve relatório em preliminar observo perda parcial do objeto da ação haja vista que foi corrigido de ofício o valor a ser restituído aos cofres públicos por conta da despesa irregular com panetones afastando o erro material suscitado na inicial porém no tocante aos valores recebidos a título de salário-família conheço da ação proposta em discussão votação conhecido no mérito as alegações do autor devem prevalecer a declaração da prefeita do município de Pirajuí certificando que o cargo de diretor-geral do SAI ocupado pela autora de provimento em comissão regido pelo estatuto dos funcionários públicos municipais bem assim os demais documentos apresentados dão amparo às assertivas do autor e ensejam a modificação do julgado nesses termos acolho o pedido do autor e voto pela procedência da ação para considerar regular os pagamentos a título de salário-família ao dirigente bem assim para excluir a determinação de ressarcimento desses valores ao erário e considerando que o valor referente a compra de panetones foi corrigido de ofício e a quantia remanescente de apenas 143 reais e 64 centavos se mostra imaterial e portanto passível de se relevar proponho ante o afastamento dos dois únicos fundamentos para o julgamento de primeiro grau se decrete a regularidade das contas de 2007 do serviço autônomo de água e esgoto de Pirajuí sem prejuízo da recomendação contida na sentença revisada é o voto que está em discussão em votação aprovado encerrada a nossa pauta então antes de encerrar a sessão eu indago ao representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica qualquer um dos processos constantes da pauta do dia senhora presidente ciência pessoal dos itens 2 e 22 da pauta ordinária itens 2 e 22 ciência do Ministério Público de Contas a palavra é livre aos senhores conselheiros não havendo quem dela queira fazer uso eu agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão boa tarde